É mais uma do Vini Camilo, explodiu Na hora da bad, não sei o que fazer Minha mina me largou, meu coração quebrou Chama Juliette, vem me ajudar Sua autoestima é de arrepiar Se ficar na bad, chama Juliette E no BBB, ela deu de mil a sete Chama pro camarote, ela é sensacional Ju, Juliette, ela é fenomenal Se ficar na bad, chama Juliette E no BBB, ela deu de mil a sete Chama pro camarote, ela é sensacional Ju, Juliette, ela é fenomenal Juliette é show! Segura esse hit, explodiu Na hora da bad, não sei o que fazer Minha mina me largou, meu coração quebrou Chama Juliette, vem me ajudar Sua autoestima é de arrepiar Se ficar na bad, chama Juliette E no BBB, ela deu de mil a sete Chama pro camarote, ela é sensacional Ju, Juliette, ela é fenomenal Se ficar na bad, chama Juliette E no BBB, ela deu de mil a sete Chama pro camarote, ela é sensacional Ju, Juliette, ela é fenomenal Ela é a minha inspiração Quando ela tá na bad, ela desce até o chão Se ficar na bad, chama Juliette E no BBB, ela deu de mil a sete Chama pro camarote, ela é sensacional Ju, Juliette, ela é fenomenal Jornagem Jornagem Jornada Jornagem Jornagem Obrigado.